Independentemente de quem ganhar a eleição, a gente vê uma eleição nacional muito polarizada entre Bolsonaro e Lula. Se você foi eleito governador, conseguirá ter uma boa relação com Lula ou com Bolsonaro? Olha, Brasília tem um diferencial. Até colocando o seu Brasília, eu quero lembrar que lá atrás, quando a minha primeira campanha, a primeira eleição, eu fui um dos articuladores do Fundo Constitucional do EEP. Hoje, nós temos saúde, segurança e educação mantidas aí, porque tem esses 14 bilhões que vêm do fundo, que foi uma criação nossa lá, com a sanção ainda muito gratificante do Fernando Henrique Cardoso. Foi o último ato do Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, foi sancionar o nosso fundo, que hoje é uma benção para o Brasília. Mas em relação, o que eu entendo? O governador de Brasília, ele está muito próximo ao presidente. Então, ele tem que ter canais de comunicação com o presidente, qual o presidente for. Então, senão Brasília paga o preço. Eu não quero que o cidadão brasileense, por uma rivalidade com o presidente, ele perca ajudas que o governo federal pode dar. Então, eu acho que a sinergia entre o governador do Distrito Federal e o presidente da República é muito grande. Tanto é que lá atrás não tínhamos eleição. A primeira eleição para o governador de Brasília foi justamente em 90, com o governador Roriz. Nós ficamos aí 30 anos em uma cidade, que era uma cidade sem democracia, sem eleição, uma cidade apagada. E o fato do PSD não ter candidato próprio, não estar em nenhuma das chapas na disputa presidencial, te facilita um acordo no próximo governo? O PSD, eu tenho conversado muito com o Kassab, para ver qual vai ser a decisão final, ainda no primeiro turno. Se o PSD, o meu partido, vai tomar o rumo de uma das candidaturas. Estou aguardando, as eleições começam, agora é dia 15, começa realmente a marcha para as campanhas. Então, vamos ver, espero que tenha uma definição. Aqui, grande parte dos filiados ao partido, grande parte mesmo, é Bolsonaro. Entendeu? Grande parte dos filiados ao partido. E cada cidade tem dentro do partido as suas prioridades. Então, eu diria que aqui, caminhamos, dentro do partido, uma grande maioria é bolsonarista.